Música 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 Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos a mais um episódio de Assassin's Creed Estamos exatamente onde tínhamos ficado a semana passada Vou tentar afiambrar aquele carame lá em cima Sem que ele me veja Não sei o que vou fazer Oi está aqui outro Olha este vai já Este vai já se olha Maluco Toma Mas este maluco Oi graças Este maluco vai já Toma Ok Estão marcados E o cai de cima também está marcado Pronto Vamos então fazer assim Vou aqui pelas moitas Por trás da casita Oi oi Acho que quase que me vi agora Quase quase que me vi Jesus Então como vais me ver Não me vê Vai se é um tiro Vai se é um tiro assim da boca Pum Deixa eu me encerra com o toque Olha o gajo Mas que é possível Mas que é possível Toma Por ali não Por ali talvez Claro consigo por aqui Olha Queres ver É já assim Pois não era bem assim Mas Acho que também vai dar Exatamente Boa E agora Pô onde é que eu tenho de ir É que se é por aqui Digo eu Estamos então numa Aldioca Deles Está aqui já um Que nem sei que estava a haver Está ali outro Ah ele está aí Ah que estão Isto é assim Não tens medo Querias manada Dois já foram Tau Três mamãs Localiza Julien Ducasse Ah está bem Este é o próximo É o próximo premiado Pum Dorme bebé Ora Vamos andar assim Que é para ver se Ui Ninguém viu Tenho oito segundos Vão me pirar Ai Dar a meia volta E aquele já era Feche o jockey peak Ok Muito bem Está ali um Estou aqui uns quantos Por baixo de mim Ok Oh Onde é que vieste Velhote Já foi Próximo Tu Ah tu Nem preciso de nada Para ti Já foi Mais rápido É É mais rápido Que o que quer Aces Ok Ok Aqui a mesma ação Eu vou me marrar Para baixo Para a ação Uou Jesus Acho que não devia ter vindo Para a ação Olha Pronto Foi Ok Foram O que é que há aqui na zona Nada Então Vamos seguir Está aqui um Dois Olá Estás bom Já fostes Algo tipo Para o baile Amigo Fiz algo nas costas Jesus Christ Tu Olha Tens tabaco Não Foi Vieres te ver Foi O que é que estava aqui a falar Falta aqui O outro está a passear Pum Spir no gajo Calma 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 Vamos Talvez Chegar ali ao ponto Oh não Estamos muito longe Mesmo aqui na quina Sequer não vale a pena Vamos vir para o barco E seja o que Deus quiser Vai dar escondido Escondidinho Que ninguém vê Está aqui gente Se calhar Vim de eliminar Estes gajos primeiro Que é provavelmente O único que eu vou fazer mesmo Vá Bora lá Este já é Tau Pau Oh amigo Sim sim Olha Tau Ixi Oh mais ali Vou eixo Isto é bom Isto que já é bom Mas não Isto é tão bom Sacar a munição Ok Vamos então Sacar a munição Deste carmel Duas bolas Não está mal Ora Que ele está de costas Vai de finex E ainda nem vai reparar Toma Toma Olha mais um Pau Lindo E agora sim Dar aqui o nosso Mergulhinho Ora O nosso Alve Está onde? Está ali Bora lá Vamos trepar ali Mais à frente Porque vi Uma escada Aqui mesmo Exatamente Trepa aqui Onde é que tu vais Edward Oh Edward Aqui Exatamente Ah então Este Edward Não se faz à vida Ora São boas Mas pá O que eu vou fazer isto São mais que as mães Vamos primeiro Para este lado Se calhar Olha tu Toma Já fostes Ah Sacana Querias Pau Foi Vou dar Neste criminal Que vem agora aí Uou Calma Que ele não me viu Eu que o vi Ele não me viu E vem Amigo Arrra isto Tau Bem Seguimos para aquele caramelo Está ali Já É Quieto aí É E agora Definex Naqueles dois Vai ser assim Definex Naqueles dois Pau Tu hai no ânnes Onde é que vais Melhote Não fujas Tau 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 Eu te agradeço ao meu amigo, ainda não me abençoe. Eu me desculpe, Bukhanyi. Depois de tudo que você viu, depois de tudo que eu te mostrei com a nossa ordem, ainda mais você te abençoe a vida de um ignorante e imbluído. O que é isso? É satisfeitos de larcenia para a sua intenção. Você não tem que entender o seu sentido? Todos os empires na Terra são abandonados, um mundo livre e abençoado, sem parasita como você. Sem parasita como você. Que o inferno que você encontrará seja o fruto de sua insuciação. Foi com eles porcos já. Sei lá vi como se diz em francês. Missão completa, prova superada. Pessoal, vamos chegar por aqui por mais este belo episódio. Não se esqueçam de dar o vosso like favorito. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta procurar CCCOBY. O mais importante de tudo, subscrevam o canal aqui no Youtube e deixem o vosso belo feedback, os vossos comentários e sugestões. Terei todo o prazer em responder o mais brevemente possível. De quietude, CCCOBY.